É um rock externo de céus, o nome dela é Gigafox, não é música pra mochinha do burro, não é música pra emo, é rock. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I'm going to call Cold to call Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí